Bem, vamos falar então agora da entrevista do ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro, ao programa Roda Viva, ontem que aliás movimentou bastante o Twitter com hashtags pra lá e pra cá. Bom, o ministro Sérgio Moro, ele disse ontem que a vaza jato é uma bobagearada, essa foi a expressão que ele utilizou. Questionado sobre os vazamentos de conversas entre integrantes da Lava Jato, divulgadas pelo The Intercept Brasil e Veículos, parceiro Sérgio Moro afirmou o seguinte, vou ler aqui, abre aspas, acho que é um episódio menor, nunca dei muita importância praquilo, acho que é um monte de bobagearada. Foi usado politicamente pra tentar soltar criminosos presos, pessoas que haviam sido condenadas por corrupção e principalmente enfraquecer politicamente o ministério. Pra falar então sobre o desempenho do Sérgio Moro, eu recebo aqui, a nossa bancada recebe o Felipe Moro Brasil, tava lá na roda, Felipe, tudo certo? Tudo certo, embora o Bonin Show seja muito cedo pra quem participou do Roda Viva de novo. Meio dia, Felipe Moro Brasil. O Felipe, diga lá na sua avaliação, como eu disse, você que tava lá fazendo parte da bancada de entrevistadores, o que foi mais revelador, o que te chamou a atenção no desempenho do Sérgio Moro? Olha, eu já entrevistei o Sérgio Moro várias vezes, ele já deu várias entrevistas pra gente aqui na Jovem Pan, os Pinhos nos Isos, o Jornal da Manhã, e já assistia muitas entrevistas com ele, já ouvi muitas entrevistas, e eu sei, como muita gente sabe, mais ou menos, do que que ele fala e do que que ele não fala. Então, ele já respondeu muitas vezes a essas questões a respeito de vaga no Supremo Tribunal Federal, de 2022, e ele sempre sai pela tangente, né, Adriles? Com certeza. Ele fala que não tem vaga aberta nesse momento, considera até deselegante, né? Eu tô aqui falando com as minhas palavras, mas é basicamente o que ele quis dizer, é falar disso nesse momento, então é uma escolha que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer mais à frente, sobre 2022 ainda tá mais distante ainda, então a gente sabe mais ou menos que ele não vai entregar muita coisa a respeito disso, a gente nem vai entrar num confronto muito aberto e direto com nenhuma autoridade em particular, nem com o presidente da República, muito menos, nem com o Congresso Nacional, com os parlamentares, nem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. No entanto, ele dá algumas posições, ele tem uns posicionamentos firmes, e é preciso saber exatamente o que ele pensa. Num programa assim, aliás, em primeiro lugar, eu queria agradecer a nossa querida Vera Magalhães pelo convite, foi um prazer participar, levar também o nome da Jovem Pan a esse programa de reestreia, que teve uma audiência muito grande. Então, num programa como esse, com a dinâmica que tem o Roda Viva, cada entrevistador acaba fazendo três, quatro, no máximo cinco perguntas, e eu tinha em mente, mais ou menos, o que os demais veículos iriam abordar, de acordo com o viés de cada um, de acordo com as reportagens que cada um já fez a respeito do Sérgio Moro, e eu pensei em focar mais nas questões presentes e futuras. Eu acho que não dá para entrevistar um ministro da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, sem abordar a questão das fronteiras, porque o maior problema do Brasil é a criminalidade, e a criminalidade é derivada da entrada de armas e drogas, principalmente pelas fronteiras continentais brasileiras. Um episódio recente, que foi a fuga, inclusive, de 75 membros do PCC no Paraguai. Perfeito. Ainda havia o gancho de um acontecimento quente e de altíssima relevância, que foi essa fuga de 175 membros do PCC, é uma facção criminosa originada aqui em São Paulo, mas que ganhou... 75, né? 75, eu falei? Não, é que eu dormi pouco, 75, como eu falei ontem na entrevista, alguns dos quais, aliás, 5, de acordo com a última notícia que eu li, já foram recapturados, ontem tinham sido 2, a gente falou em Os Pingos nos Is, então 75 membros do PCC fugiram ali no Paraguai, e houve ali todo um reposicionamento das nossas forças de segurança na fronteira do Mato Grosso do Sul, é uma organização internacional, as autoridades dizem que tem laço com o Exército do Povo Paraguai, o EPP, com as Farc na Colômbia, com o Resbolá no Líbano, importação, exportação de armas e drogas, e até para a segurança da população do Mato Grosso do Sul, é importante saber quais são as providências sendo tomadas, e a população brasileira, as mães que não dormem enquanto seus filhos não chegam em casa, as pessoas que se preocupam com o transporte público de casa, até o trabalho, a ida, a volta, toda a questão da criminalidade passa por isso, e eu acho sempre importante abordar esse tema, eu inclusive sempre que comento a respeito disso há anos, eu falo que o tema mais debatido em Israel, em toda a Europa, nos Estados Unidos, é fronteira, e aqui muitas vezes se debate muita besteira a respeito disso, então era preciso que o Ministro da Justiça e Segurança Pública falasse quais são as providências que ele tem tomado a respeito disso, e eu acho que os temas em que eu foquei, é claro que você pensa em várias perguntas, e muitas vezes outras pessoas podem fazer aquelas perguntas que você pensou num programa com essa dinâmica, mas eu acho que o tema mais presente, os temas sobre os quais pode existir alguma novidade no posicionamento do Sérgio Moro, são esses jabutins inseridos no pacote originalmente, como eu costumo dizer, anticrime, que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República, mesmo tendo o Sérgio Moro e a sua pasta dado um parecer para que o Presidente vetasse alguns pontos que ele não vetou, e foram a criação da figura do juiz das garantias, novos obstáculos à prisão preventiva, um recurso que o Sérgio Moro usou muito quando era juiz da Lava Jato em Curitiba, e também a limitação à delação premiada, então eu consegui fazer ali perguntas a respeito principalmente do juiz das garantias, e da limitação à delação premiada, e eu acho que são temas complexos em que o posicionamento dele é muito importante. Você se sentiu satisfeito com a resposta dele precisamente sobre a limitação das delações premiadas, Felipe? Essa é a resposta, Adrides, que eu achei mais curiosa da parte dele. Como eu até introduzi na minha pergunta, o fato, a criação da figura do juiz de garantias, ela gerou uma polêmica muito grande, até pela complexidade e pela dificuldade de implementação e toda a argumentação de inviabilidade, e essa fronteira aí de se isso vai favorecer ou não a impunidade, que é a questão da limitação à delação premiada, que é algo que ficou em segundo plano, e é algo de que a população brasileira já tem uma compreensão muito melhor, porque a gente está vendo há anos aí colaboradores premiados entregando vários outros criminosos, o principal instrumento de prisão de grandes criminosos. Caminhos de investigação. Então ele deu uma resposta que foi novidade para muita gente ali, porque ele falou que, de acordo com a interpretação dele, basicamente, não foram essas palavras que ele usou, não havia, não existiu essa limitação. Para ele, vai continuar podendo, o delator, falar o que ele quiser. Porque qual foi a alteração da lei? Bom deixar claro aqui para o público do Morning Show. A alteração da lei, como foi interpretada por muitos parlamentares em todo o debate público, foi de que agora o colaborador, o delator, ele só pode falar dos crimes de que tem conhecimento se eles estiverem diretamente relacionados aos fatos originalmente investigados. E tudo intercalado, né? Impressionante. Exatamente. Ele até citou o caso da Lava Jato, que tudo tinha um tronco comum, que era o esquema de corrupção na Petrobras, obviamente. Então, você fazer com que a autoridade que esteja ali tomando o depoimento de um colaborador premiado feche os olhos e tape os ouvidos quando ele começar a falar sobre outros crimes que não têm a ver ali com o fato originalmente investigado, ele, no final, acabou soltando uma palavra forte. Ele falou, isso é uma estutice. Então, quer dizer, o morto, ele próprio disse que se ele ainda fosse juiz, ele continuaria interpretando esse item do pacote de crime, essa nova lei em geral, né? Como se ela tivesse continuado. Mas ele poderia ser limitado por instâncias superiores. Exatamente. De acordo com a interpretação subjetiva das instâncias superiores. Ou seja, cria realmente um problema e um embrólio para o juiz que está querendo inquirir o sujeito que está fazendo a delação. Exatamente. É mais um embrólio, quer dizer, é mais um ponto de divergência que mostra o assodamento que ele tanto apontou na aprovação do Congresso no caso do juiz das garantias. Então, quer dizer, se há juízes, se há procuradores que não vão considerar a interpretação que prevaleceu no debate público depois dessa aprovação, o caso, obviamente, vai ter que chegar ao Supremo Tribunal Federal por meio dessas ações, desses recursos e serão novamente avaliados. Eu, particularmente, como comentarista, eu considero absurda a limitação da delação premiada aos fatos originalmente investigados. A gente já teve descobertas aí de esquemas criminosos de altíssima relevância a partir de determinados fatos que levaram o delator a entregar outros crimes. Eu até falei outro dia, em Espírito nos Is, que você veja o parlamentar que é corrupto e ele teve um cúmplice no determinado esquema de corrupção. Esse cara, o que é dissuasivo para o criminoso? É dissuasivo que ele tenha cúmplices para cometer um crime e o cúmplice possa ser pego por um outro esquema criminoso do qual ele não participou. Então, se você tem um criminoso expert que não deixa rastro e tal, ele eventualmente pode ficar com medo de ter um cúmplice naquele crime porque esse cúmplice pode não ser tão profissional quanto ele em outros esquemas criminosos. Então, o cúmplice acaba sendo pego por um outro esquema e entrega a ele porque participou de um crime com ele. E eu acho isso vantajoso do ponto de vista da sociedade brasileira. Porque senão você fala, bom, o que o criminoso pensa? O criminoso pensa que ele tem que garantir que o esquema dele seja altamente profissional porque se não for descoberto, ele não vai ser entregue por ninguém que participou de um eventual outro esquema criminoso. Então, acho que essas coisas precisam ser abordadas porque elas têm consequência no presente, elas têm consequência no futuro. É aquilo que está em debate e que ainda pode ser alterado por decisões tanto do Supremo Tribunal Federal quanto decisões do próprio Congresso de rever aquilo que aprovou no fim do ano, no apagar das luzes de 2019, que eu vi com maus olhos, evidentemente. O que eu notei, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, evidentemente, pelo menos para mim, o ministro Sérgio Moro pareceu um pouco mais solto do que o habitual, né? Aquela posição ali no centro da roda é uma posição que causa desconforto em muita gente, evidentemente. Está cercado ali por jornalistas renomados fazendo perguntas duras que devem ser feitas. Mas ele me pareceu mais solto, o Felipe, o Adriles. Parece estar mais à vontade, cada vez mais à vontade no papel de político e deixando evidente que o legado é indelével de juiz da Lava Jato. Mas cada vez mais na figura de político. O que você achou? É, eu acho, sem fazer um juízo de valor a respeito disso que eu vou falar, se é bom ou se é ruim, que o Sérgio Moro já demonstrou há muitos anos que é muito habilidoso para responder esse tipo de coisa, para se posicionar agora, inclusive dentro de um governo. Existe uma hierarquia no governo, ele é um ministro, há vários outros ministros, o presidente da república está acima dele no poder executivo. Então, por exemplo, houve várias perguntas e aqui sem qualquer ressalvo, crítica em relação à atuação do jornalista. Eu acho que o jornalista tem que tentar arrancar do ministro aquilo que conseguirem. É que eu, por exemplo, tenho a opinião pessoal de que, de fato, um ministro de determinada pasta, isso não tem nada a ver com o Sérgio Moro, ou agora, ele não tem nada a ser comentarista político. Teve um momento que ele disse, eu não sou comentarista político. Eu acho que ele não tem. A minha opinião pessoal é que eu acho que o ministro não tem mesmo que ficar falando sobre absolutamente tudo. É claro que se ele falar sobre uma coisa e não falar sobre outra, você pode falar, mas você falou sobre isso aqui, por que sobre isso aqui você não fala? Se tiver uma coisa que favoreça e outra que prejudique e tal, cabe ao jornalismo apontar, eventualmente, uma incoerência. Mas ele acabou falando, teve um ponto fora da curva, que foi esse vídeo bizarro com a emulação do discurso nazista do Roberto Alvim, secretário da Cultura, que foi exonerado pelo presidente da República. Então, sobre isso, ele acabou soltando que ele falou internamente com o presidente, como ele disse sobre vários outros assuntos, que ele fala internamente, não para fora. Ele acabou soltando que foi um episódio bizarro, que a situação se tornou insustentável. É uma opinião pessoal dele, é uma opinião bastante óbvia, que uniu a direita e esquerda a respeito desse tema. Então, é claro que é interessante você ouvir uma autoridade como ele, mas eu realmente não acredito que seja função de qualquer ministro. Porque se se cobra dele, pode se cobrar de todos os ministros. Agora a gente vai perguntar para o Tarcísio também o que ele pensa sobre outras questões. Quer dizer, pode perguntar e ele pode dizer e a resposta pode ser interessante. Eu só não acho que isso seja o mais relevante. E ele também parece que não está muito disposto a abrir, né, Felipe? Ele parece, digamos assim, muito parça de Bolsonaro nesse aspecto. Ah, mas nem deve, exatamente. A gente tem que se reservar a fazer essas críticas ali no âmbito deles e não publicar para também não causar nenhum problema. A gente fala bastante a respeito dessa onda de todo mundo opinar nas redes sociais, inclusive Bolsonaro, filhos, ministros, enfim, todo mundo está lá fazendo comentários. Aí o Moro, pelo visto, procura não fazer isso e reserva o que ele tem para dizer para falar diretamente para o presidente. Agora que a gente fica curioso para saber. Exato, exato. Existe a curiosidade da população e é natural que se tente arrancar do ministro as opiniões dele a respeito de diversos temas. Eu estou falando aqui de um modo geral. Acho que os ministros dos governos anteriores falavam demais, sobre assuntos demais. Agora, ele foi questionado, por exemplo, sobre a questão do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que é investigado, etc. E mais uma vez ele falou, olha, isso é a atribuição é do presidente da República, exonerar ou não. É uma postura, sobretudo, eu acho, que institucional do ministro. O ministro não deve falar sobre assuntos, não deve assim, não é prudente falar sobre assuntos que fogem da sua vontade. Porque não é a responsabilidade dele. Se fosse, eu acho que ele teria a obrigação de dar uma posição. Ainda mais uma coisa, existiu uma coisa meio infantil ontem, Felipe, uma coisa de se contrapor o ministro ao presidente da República. Alguém chegou a dizer, acho que foi o Leandro Colom, perguntando para ele assim, que tipo de conselho privado você daria ao presidente? A gente falou, olha, se o conselho é privado, eu daria em privado, não em público. Ou seja, uma coisa... É, se ele me perguntasse, eu daria a ele. Ele respondeu. É uma coisa... Mas assim, entrando na onda do Silvio, eu acho que o ministro estava realmente mais solto. Eu acho que ele tem essa legitimidade, inclusive dessa curiosidade em relação a ele, tanto da parte do público, do eleitorado, quanto da parte da imprensa. E ele percebe o grande papel que tem. Inclusive, ele está sendo mais aberto a ironias em relação ao próprio Congresso, quando ele fala que o Congresso foi um pouco assodado, em relação ao juiz de garantias. Eles falaram, olha, mas se é uma vingança contra mim, eu não sou mais juiz. Vocês não podem mais se vingar contra mim. Vocês vão se vingar, subliminarmente, a gente percebe na fala dele, contra o processo de justiça, criando o famigerado juiz de garantias. Ou então, falando ironicamente, a respeito da própria imprensa, da imensa paciência que ele tem. Eu acho que ele está muito mais solto, inclusive mais seguro do papel que ele tem. Como eu acho que eu posso dizer isso, e eu digo de maneira franca, como um herói nacional, que é a percepção majoritária do público que tem em relação a ele. É, isso de vingança foi em relação à tese de que os parlamentares queriam se vingar do Moro ao criar o juiz das garantias, que impõe a divisão... Marcelo Freire falou explicitamente, para coibir abusos, como os feitos pelo Sérgio Moro. Exatamente, porque aí se cria a divisão entre o juiz da fase de investigação e se coloca outro juiz de instrução e julgamento para ação penal, depois que há o recebimento da denúncia. Que na prática cria mais morosidades na justiça, é bom lembrar. Porque o juiz Sérgio Moro tomou várias decisões na fase de investigação e tal, e aí querem que tenha outro juiz, porque senão seria parcial. Tudo isso que, em geral, a esquerda acusa o Sérgio Moro de ser. Ô Felipe, com relação às perguntas relacionadas às matérias do Intercept, em parceria com outros veículos de comunicação também, que o Sérgio Moro mantém essa postura de meio que menosprezar ali o que foi publicado. Ontem ele citou até esse termo bobagearada, né? Querendo diminuir um pouco, né? Ele fala até que é um assunto menor. Como é que você vê essa postura dele frente a esses materiais que foram revelados? É, ele trata como um assunto menor. Ele já falou no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, durante horas, né? Se eu não me engano, foi primeiro no Senado, agora não me lembro, mas mais de oito horas em um, muitas horas no outro. Então, assim, ele não falou nenhuma novidade a respeito desse assunto, porque ele já falou mais de dez horas sobre esses assuntos. Então, assim, é óbvio que eu sabia que esse assunto ia ser abordado, só que eu sabia também que ele iria minimizar, que ele não ia reconhecer o conteúdo das mensagens, que ele disse que ele desfez a conta dele de Telegram, depois que houve notícias em relação à eleição americana de 2016, de invasão desses aplicativos, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é algo sobre o qual ele já falou muito e que, de fato, é usado, é explorado politicamente por muita gente que quer soltar bandido. Eu acho que é um assunto maior e problemático para a própria imprensa, que não percebe o tiro de canhão no pé que ela deu, dando voz a estelionatários que comandaram esse tipo de coisa que não provou rigorosamente nada, a não ser a má intenção de seus agentes. O ponto principal e para o qual ele chamou atenção, e eu acho fundamental que se chame atenção, é justamente para o fato de que não houve qualquer revelação de uma prova fabricada falsamente que foi aproveitada para se condenar o ex-presidiário Lula. Então, as pessoas foram condenadas pelos crimes que cometeram. Agora, existem um monte de ilações, de conclusões forçadas e tal, para tentar fazer parecer que as condenações foram injustas por parte daquele pessoal que defende o criminoso se ele tiver a ideologia que tem afinidade, que lhes convém. Muito bem. Felipe, obrigado. E até os pingos. Até os pingos. Estamos juntos, Silvio. Obrigado a você.